Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino Arte e religião Cultivo da arte Muitas pessoas acreditam não existir entre religião e arte ligação alguma. O que a mover constitui um erro. Na verdade, a arte tem como objetivo elevar os sentimentos, tornar a vida mais copiosa, proporcionar alegria e revalorizar o sentido da dignidade da existência humana. Quando alguém de certa cultura artística contempla as flores da primavera, as folhagens coloridas do outono ou qualquer outra paisagem natural, sente brotar dentro de si uma alegria incontida. Deve, por isso, exprimir de alguma forma essas sensações para que os demais percebam aí um reflexo do Reino de Deus na Terra e o sintam como um mundo ideal, composto de verdade, virtude e beleza. Por que, então, hoje, muitos religiosos não cultivam a arte? Antigamente não era assim. Em geral, os sacerdotes sabiam desenhar, eram hábeis escultores, elaboravam os projetos arquitetônicos dos templos e, dessa forma, exprimiam maravilhoso gênio no campo da beleza. Entre os artistas religiosos, o príncipe Shotoku foi o que mais se destacou. Há 1.200 anos, construiu em Nara, antiga capital do Japão, o templo Roryu, uma autêntica obra-prima, com magníficas pinturas e esculturas. Ainda hoje, esse trabalho artístico continua a deslumbrar quem o contempla. Por outro lado, muitos sacerdotes budistas e vários santos levaram a vida de ascetismo, alimentavam-se frugalmente e vestiam-se com andragos. Além disso, através de seus ensinamentos, pregavam só a verdade e a virtude, desprezavam o belo, elemento indispensável para a construção do Reino de Deus na Terra. Eis porque, insisto na necessidade de, a partir de agora, cultivarmos também a arte, a verdadeira forma de expressão da beleza autêntica. Perfeição e alegria. Temos de trazer sempre presente em nossos corações o objetivo da religião, que, ou seja, levar o homem a tornar-se perfeito, ou como dizia Sakyamuni, acordado, isto é, um Satori. Assim, na medida em que for adquirindo maior qualificação, atingirá o grau de Cacuxá, homem despertado. Embora, desde o início, a meta das religiões tenha sido despertar no homem a consciência divina, o caminho seguido não era o certo, pois foram sempre incentivadas a devoção ao sofrimento, a prática de ascetismo e de penitências. Então, para conseguirem aperfeiçoar-se, os homens têm se isolado em montanhas, feito jejum ou mortificações. Na messiânica, ao contrário, o aprimoramento da alma é exercido por uma dedicação prazerosa que proporcione bem-estar e suavidade, levando o ser humano a um estado de intensa alegria. Em síntese, os ensinamentos messiânicos conduzem ao modo celestial de viver, tendo por objetivo criar o reino do céu na terra. Por essa razão, diferem de tudo o que até agora existiu. Alertamos, pois, os má meritou a ficarem bem conscientes desse preceito. Uma maneira de colocar em prática um ensinamento relacionado à alegria, à perfeição, na maneira de agir, consiste em visitar museus onde sejam encontradas obras de grande valor artístico. Deleitando-se na apreciação da beleza, estarão todos polindo o espírito e elevando a alma. Obrigada pela presença e uma boa noite a todos. Boa noite.